E aí, trazendo a live do Hot Shoes de novo aí, porque eu fiz uma live massa lá, né, aí o Twitter tinha um moço de direitos autorais, aí o YouTube mandou remover, né, eu tive de remover, né, porque é foda. Tem muito vídeo aí com moço de direitos autorais, o YouTube não pega no pé desses caras, mas pega no pé da gente, né. É foda. Foda, né, YouTube? Tem um vídeo da BMW aí, dando drift aí, no Japão, que tem 10 milhões de visualizações, no pé desse. Ah, sacanagem do caralho, viu? Vamos nessa, vamos aqui, nessa corrida aqui. Pra responder um comentário de um inscrito aí, do canal, ele disse que não tá conseguindo abrir a casa de leilhões. Assim que você termina o primeiro evento, o primeiro evento da casa de leilão, o primeiro evento da... Da primeira cidade, assim que você termina, mano, já abre a casa de leilhões, mano. Já abre a casa de leilhões. Já abre, cara. Se você não tá conseguindo, cara, você tem que encontrar em contrato com o suporte da Microsoft, ou entrar em contrato, ou desinstalar o jogo e instalar de novo, mano. Que todos os meus amigos que jogam comigo o Foz aqui, a casa de leilhões está aberta pra eles. Você tá tendo a usar aí, mano. Tentar entrar em suporte aí, pra ver o suporte da Microsoft, que eles vão resolver isso aí. Fica a dica aí, mano. Vamos pra primeira corrida da live aí. Feliz dia das mães aí, pra todas as mães aí. Eita, vai um mercedão verde ali. BMW, vai dar problema, cara. Esse Hot Hot aí, ó. Ele é do celeiro. Cara, a DLC eu não curti muito, não, cara. Mas os carros até que tão legal, mano. A corridinha aqui é duas voltas. Peraí. Peraí, fi. Chega assim, não, mano. Chega assim, não. O que a gente tá pensando que é o quê, mano? Esses gringos são umas figurinhas, viu? Cara, o que eu não gostei é que escorrega demais, mano. Escorrega demais, parece que você tá dando uma picha de gelo. Além do fato de ser um, uma bosta. Não, não, não. O que eu não gosto? Acho que o návio de os carros é... É classe baixa ainda. Ó, ainda tem essas buceta aqui, ó. Que você tem que encarar. Vai tomar no centro do cu. Vou reiniciar a corrida aqui. Que aquele cara lá do Bentley me atrapalhou. Cara, filha da puta. Arrombado Arrombado Ninguém joga... Nesse jogo aqui Nessa DLC Ninguém joga limpo Tirava até tudo pra parceiro Um bando de lixo Engraçar que não tem nenhum dravata amigo meu aqui ó Só dravata de gringo mano É fode já 4 minutos de live já E eu vou te dar um pouco E eu só tomei no cu Eu odeio... Cara, sinceramente Tomara que os outros Youtubers não iam falar merda comigo Os outros Youtubers gostaram Mas sinceramente eu odeio essa DLC Eu odiei essa DLC E aí E aí E aí Ah Todo mundo tomou num... Naquele canto aqui ó Todo mundo se reou aqui né Aqui Como o misterinho diz Aqui o... Carinha canta Cara Tô indo com essa banheira Desse Hot Hot aqui mano Tô sofrendo mano Era pra ter terminado a corrida já Mas tô sofrendo com esse Hot Hot Caralho mano Esse carro... Ele... Sai de... De lado demais Valeu, valeu, falou, 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 falou O cara disse que a máquina freia pro cara Não tão vendo de máquina na frente pra mim não Ó Só tomando no cu Tomando no cu gostoso Ó, ó, ó Por isso que eu to odiando cara essa DLC Porque você... Carro é... Vai pros canto que não vai É uma merda mesmo Eu nunca me arrependi de gastar dinheiro com o jogo não Mas... Mas essa DLC cara Me arrependi de gastar dinheiro com essa DLC Speramente Mas como o Brody lá gostou Eu... 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 eu sou carro carro do cara passa que tem um satanás dentro dele está possuído o carro com as coisas de louco o carro faz Vou dar um só pra toda a galera da live aí ou ficar mais entrei no grupo de vocês aí que essa segunda semana foi foda pra mim aí Eu até falei pro Júlio Vai ter pro Júlio lá Semana, mas Semana aí Tô de volta aí, beleza Então vamos chegar na classe S1 Classe S1 que é carro de verdade Que é os carros que correm Pra caralho Eu vou fazer uma turnê, pode ser que futuramente eu goste Dessa DLC, mas até agora Agora eu não gostei Tô odiando, senhora Tá bom, minha filha Eu tenho tempo, hein Ó, vamos correr daqui De uma volta, Splinter Se o Twitter permitir E vamos gravar duas Splinter Se eu permitir E se os carros o deixar Hummm Ó, as figurinhas das corridas Lembra as cartinhas que você compra os carros da Porsche Oh, você compra os carros da Hot Wheels É muito massa Cara Vamos ver um carro aqui Cara, o Honda Civic é muito bom, cara Classe A Jogabilidade é muito boa Mas cadê o Porsche? Esse aqui tem um... Ah, olha o Porsche que eles botam, mano O Porsche é antigo do caralho, mano Cara, eu vou... Cara, eu vou... Isso é muito pesadão Os carros aí Eu vou... Cara, eu vou com isso aí Isso aí é doidão Vamos de Fordão Lembra muito o Opala, cara Isso aí é o Gatorino, né Era muito o Opala E aí, como eu tava falando pra vocês aí, galera Eu volto aí Entrando no grupo de vocês aí Normal, beleza Já que passou a... A... A polada ruim aí Eu vou votar aí Foi foda essa semana pra mim Passei até mal ontem, cara Vamos ver se eu tô em grupo ainda Que delícia Vamos de... Olha aí Cara, lembra muito o Opalão, mano Lembra muito o Opalão esse carro, mano Lembra muito o Opalão A gente vai até um... Ah A gente entrou nos gravatários dos amigos aqui, ó Showkiller Sai daí, filho Que aqui é o Opalão, mano Aqui é o Opalão É o Opalão do Demônio Vai, sai de meio Eu botei a pintura aí da Stock IK Brasil, ó Da Stock IK Clássica do Brasil Sai daí, ó Dando... Ô caral, Opalão Dando couro aí, menini Dando couro bonito, cara Que Viper, mano Couro bonito no Viper Ah, cara Se for pra jogar com o carro vocado, cara Até que dá... Dá... Tá emoção de jogar Mas carro lixo, mano Carro bom? Dá orgulho de jogar Mas carro fraco, mano Dá... Dá orgulho de jogar, não, mano Passando o limite Ah, quando eu venho fazendo um Drift, os caras choram, mano Os caras choram É, fiz um Drift aqui, eu bati na parede, mas... Ó o Tio Killer aqui pra Ferrarizinha dele Valeu, Tio Killer, valeu Sondrava até muito sapeca, viu Um sapecou na parede ali Sacanagem Olha o Dinossauro, bicho Ó, só mais um, só mais um derrapada Já pega aquele otário ali, ó Até aquele otário ali, ó Completei Só uma nitrada ali pra pegar ele Só uma nitrada, só uma nitrada pra pegar o cara Do Viperzão Só uma nitrada eu pego ele Eita porra, o carro empinou Caralho, mano O cara ganhou, o cara do Viper, mano Cara Vamos repetir essa corrida aí, porque porra Essa corrida foi emocionante aí Onde era essa corrida? Era... Onde era? Onde era? Ah, era aqui Vamos lá Agora vamos de Opalão de novo aí Cara, o Opalão tá muito show, cara Não, é um Ford, né Mas lembra muito o Opala Que tem aqui no Brasil Tem um cara que morava aqui perto da rua Que ele tem um... Um Opalão preto Com a roda lá no orbital grandona Cara, é muito foda O Opala Então assim, todo na película Espície de freira É um verdão limão bem invocado, cara É muito foda o Opala Tem uma BMW aqui também Que tem no jogo Que ele é vermelha Aí tem um cara aqui da rua Que tem essa BMW, sabe Vermelha A M3 Todo mundo que vem aqui em casa Que vê essa BMW Olha a BMW do cara lá Lembra muito a BMW Não sei quem Cara, todo mundo que vem aqui Vê essa BMW, cara Do Need for Speed Pô, do Foza Lembra a BMW do cara lá Aí fizeram uma BMW em homenagem ao cara aí Pera aí Da onde, cara Que eu não peguei O negócio, cara Tá doido Ah Fui pra fora Que me botava pra fora Da pista Pera aí, filho Isso é classe A Classe A Dando coroa nos outros carros Pila da Puta Caralho, mano Ok, eu tenho que dar ódio nessas peixes aqui, cara Essas frescuras Oh, essas frescuras aqui de borda Caralho, mano Puta que pariu Vai tomando um cu Dá-lhe paciência, mano Caralho Caralho Cê viu a merda que eu fiz aí? Tá vendo o outro me empurrando pro bonice Chega Carro que não corre bocha nenhuma Caralho Oh, o Grava tá aqui no caminho Deixar Ganhar Não, é Parece Tchau, gente. Ah, dá mais não. Eu vou reiniciar aqui a corrida aqui, porque não dá mais não. Os Dravatá tá muito apelão, mano. Eu não botei num radical, não botei num difícil. Tá muito apelão, mano. Os Dravatá aqui tá muito apelão. Apelão. Ah, pera, meu deus. Pera, meu deus, cara. Ah, 20 minutos, valha não. Acho que o duro não ia deixar gravar esse tempo todo, não. Sei lá, acho que tá com algum problema aqui, não sei o que é. Não tiramos, Drift não, palhaço. Ah, meu Deus do céu O carro passou de mim de novo, o Viper Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Valeu, valeu Valeu, valeu, valeu É o Fordão, cara O Fordão tá foda É o Vaipão Que tá em segundo, mano O bicho pinou, mano Caralho, o carro é bravo Vai, vai Vai descendo, descendo, descendo E dá uma bala da Fórmula 1 Uh Isso aí Se o senhor e o Se o senhor Twitter deixar eu gravar mais uma livezinha aí Aí a gente Fazer mais uma corrida aí, classe Fazer mais uma corrida aí Porque os caras são muito apelão Os Dravatá São muito apelão O Dravatá da Tia Passou ali como não quisesse nada Peraí Peraí Vamos essa corrida aqui Vai encerrar a live aí O carinha, o carinha que assistiu a live aí Mandou um salve pra ele aí Vamos ver o que tem que fazer aqui Ixi Lamborghini Caminhonete, ó Mano, o Lamborghini Vamos continuar com o Fordão Vamos do Fordão mesmo Vou tentar me equilibrar aqui Na pista Na pista, cara Que eu não peguei o Mercedes da pista Eu De novo, ele vai de novo O cara do Mustangão vai de novo Ixi Vai uns caras brutais de caminhonete O pessoal da Hot Wheels está animado com essa aqui, colega E quando eles ficam animados Eu também fico Pode crer Eu não Olha o Drifão bonito aí Caralho, fila da puta Não, 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 não Trapassei a pouco Porque Isso é um trapaceiro, mano Trava a dar de gringo, mano Além de ele jogar Ele jogar bem pra caralho Isso trapaceia demais, mano Olha o Tia Mario em primeiro Cara, eu tô com muito saudade de falar com o Tia Mario, mano Olha o Drifão bonito Eita, porra Obrigado Obrigado pela ajuda Obrigado 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 por assistir 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 Peraí, peraí filho. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. 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 Peraí, peraí.